O Cânion está no caminho certo. O Cânion estará no caminho certo com uma equipa renovada, uma equipa mais abrangente. Temos pessoas de todas as faixas etárias e pessoas com várias visões. Pretendemos para o futuro criar núcleos de apoio ao desporto e incentivo ao desporto. Pretendemos criar grupos de apoio social, nomeadamente aos mais idosos. E também dizer-vos que é com competência, com experiência, com dedicação e confiança que faremos nestes próximos quatro anos. De facto, Pedro tem em si e encerra no seu trabalho aqueles que são os valores pelos quais trabalha o Partido Socialista. E é por isso que ele aqui apresentou obra, obra feita, com poucos recursos, mas a saber gerir-os de uma forma que os colocou no máximo da sua potencialidade ao serviço da população. Eu gostaria ainda de dizer uma coisa que me parece determinante na forma de estar do Pedro Mena Esteves. Ela há pouco que favou-nos aqui na construção da variante, na fixação de mais famílias. Isto chama-se visão estratégica. Porque é a partir da criação de novas infraestruturas que nós conseguimos efetivamente trazer mais gente e contrariar aquela que é a tendência hoje das nossas freguesias, um pouco por todo o país e também por toda a Europa, que é de ficarem cada vez mais desertas, ficarem cada vez mais envelhecidas. De facto, a tua freguesia não foi agregada, nem foi fundida, nem foi extinta. Mas eu também te posso dizer, olhos nos olhos, depois de admitir que esta reforma foi mal feita pelo Governo Central, que foi mal negociada pelo PSD à Assembleia Municipal de Santarém, Pedro, que tu tens aqui a freguesia intacta porque não te vendeste como outros por um prato de lentilhas. E isso vale muito, Pedro. E as pessoas têm de estar muito agradecidas e reconhecidas. Caros amigos, não me passa pela cabeça, nem em nenhum de vós que sois gente responsável, homens e mulheres responsáveis, que não estando vocês de acordo com uma qualquer decisão, fiquem calados e digam um dia mais tarde que não falaram porque não vos deixavam falar. Para além disso, eu relevo que o Ricardo Gonçalves está lá há 16 meses sozinho. É Presidente de Câmara há 16 meses. Antes foi Vice-Presidente e foi Vereador. E que se quisesse resolver muitos dos problemas que agora imputa exclusivamente a quem o antecedeu, já os teria resolvido. O problema não é de ter ou não uma oportunidade, porque essa oportunidade já surgiu há 16 meses. O problema é mesmo de falta de estratégia e falta de vontade própria para resolver essas e outras questões. E não deixa de ser interessante que esta semana, vá-se lá saber porquê, o Executivo da Câmara Municipal de Santarém tenha alienado uma parte da Escola Prática de Cavalaria. É estranho que isto aconteça agora, nesta altura, há um mês de eleições. Nem tanto, nem há um mês de eleições. E eu queria fazer aqui uma declaração de princípios. Eu não tenho nada contra o NERSA, que é uma associação empresarial de reconhecido mérito, não só no distrito, como no país, e que promove, de forma inequívoca, o emprego e o desenvolvimento no nosso distrito. Não é nada disso que está em causa. Mas aquilo que eu estou contra, estou mesmo contra, e que vos queria aqui explicar, é a facilidade com que se alianou património, a facilidade com que se está a criar dívida, a facilidade com que se estão a hipotecar receitas e a facilidade com que o Executivo da Câmara Municipal se desresponsabiliza de criar empresas e emprego no Conselho. Sendo que, lembro-vos, numa entrevista a um jornal também do Conselho, uma entrevista muito recente, o Presidente da Câmara vem afirmar que a sua grande prioridade é o emprego. Isto não bate a bota com a perdigota. Uma coisa, de facto, não bate com a outra.